Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a questão 12 da Unifor, processo seletivo para a medicina 2016.1 A empresa Ciclos produz dois tipos de bicicletas, veloz e rapidez As possíveis quantidades X de bicicletas veloz e Y de bicicletas rapidez, produzidas anualmente em milhares Estão relacionadas pela equação chamada de curva de transformação de produtos Claro que você tem essa equação aqui A soma da quantidade máxima em milhares de cada tipo de bicicleta que pode ser fabricada anualmente é D Aí você tem os itens Muito bem, X e Y são essas quantidades de bicicletas produzidas anualmente em milhares A gente quer saber o X máximo, o Y máximo, a gente quer a quantidade máxima de cada um E depois somar Então a gente vai trabalhar com essa equação aqui para determinar o X máximo e o Y máximo que a gente pode ter Depois vai somar esses valores A gente tem que identificar essa equação como uma equação de uma elipse com eixos paralelos aos eixos coordenados Como a gente pode colocar essa equação nesse formato, a gente ganha várias informações A gente obtém aqui as coordenadas do centro, X, C, Y, C E a gente também obtém a medida do semieixo maior e a medida do semieixo menor Por exemplo, se o A for maior do que o B, o semieixo maior mede A e o semieixo menor mede B Além disso, o eixo maior vai estar na horizontal Se o B for maior do que o A, então o semieixo maior mede B, o semieixo menor mede A E o eixo maior vai estar na vertical A gente deve colocar essa equação nesse formato para que a gente tenha todas essas informações Possa fazer um esboço do gráfico e determinar o ponto com maior Y e o ponto com maior X Essas quantidades máximas Bom, primeiro nós copiamos aqui a equação Utilizaremos o método de transformar a expressão em um trinômio quadrado perfeito Esse método é chamado de completar quadrados Vejamos como é que ele funciona Aqui temos 100X² Você vai me dizer que é a mesma coisa que o quadrado de 10X É o quadrado do primeiro Falo assim, quadrado do primeiro Porque eu vou utilizar aquele produto notável O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro Menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Você conhece isso? Acho que sim, a gente vai utilizar aqui Então, quadrado do primeiro já está aqui Menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo Qual vai ser o segundo? Olha para cá Aqui temos menos 1200X, não temos? E aqui temos menos 20 2 vezes 10 é 20X Então, o segundo é 60 Porque 20 vezes 60 dá 1200 Só isso, a gente descobre o segundo dessa maneira Aí a gente completa o quadrado Lembra? O método é de completar quadrados Então, a gente completa escrevendo aqui Mais o quadrado do segundo Só que esse cara não estava aqui na equação original Eu coloquei artificialmente Por isso que eu coloquei em vermelho até Eu vou ter que somar do outro lado da igualdade 60² para poder a igualdade se manter Senão não fica certo Bom, já usei esses dois Agora eu vou usar esses dois aqui Aqui, 9Y² é a mesma cor do quadrado de 3Y Aí do mesmo jeito Menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo Quem que é o segundo? 2 vezes 3 já dá 6 E aqui eu tenho 216 Então, eu descubro 216 dividido para 6 não dá 36? Então, o segundo é 36 Se tu multiplicar 2 com 3 com 36 Vai dar exatamente esse valor aqui Então, já usei esse cara Já usei esse aqui Agora eu vou completar o quadrado Vou adicionar aqui o quadrado de 36 O quadrado do segundo, né? Bom, esses caras Eles não estavam originalmente na equação Por isso que eu já tive que colocar do outro lado 60² e também 36² O único que eu ainda não brinquei Foi esse daqui A gente joga para o outro lado Ele vai com sinal negativo Pronto Essa segunda linha é totalmente equivalente ao anterior Embora ela seja maior Ela nos dá a vantagem de escrever isso tudo aqui Como o quadrado de 10x menos 60 Isso tudo aqui é o quadrado de 3y menos 36 Está aqui Isso aqui é o quadrado de 10x menos 60 E isso tudo aqui é o quadrado de 3y menos 36 Fazendo essas continhas do lado direito Obtemos 900 900 é o mesmo que 30² Veja que tem 10 aqui que eu coloquei em evidência Colocando 10 em evidência Daqui vem x Daqui vem 6 Colocando 3 em evidência Daqui vem y Daqui vem 12 Claro, como está o quadrado O 10 fica ao quadrado aqui do lado de fora O 3 também Dessa linha para a seguinte Eu dividi todo mundo por 30² Aqui dá 1 E aqui surgem frações com o denominador 30² Dessa linha para a seguinte Eu simplifiquei essas frações Dividindo por 10² Aqui, cancela E dividindo por 10² Aqui embaixo 30² Dividido por 10² Dá 3² Aqui Eu simplifiquei por 3² Esse aqui cancela O 30² por 3² Dá 10² Pronto Chegamos na forma que a gente queria Cansou? É, é cansativo um pouquinho Mas quando você ganha prática Você faz isso com uma rapidez incrível É só praticar, né? Tem que fazer várias questões assim Para poder adquirir a agilidade necessária Bom Agora nós podemos dizer Que o centro tem coordenadas 6 e 12 Que o semieixo maior Mede 10 E ele está na vertical Correspondente com y O semieixo menor Mede 3 E ele está na horizontal Correspondente com x Assim a gente faz o esboço do gráfico Tranquilamente Marca aqui o centro De coordenadas 6 e 12 Tá certo? O ponto com o maior y possível Vai estar lá em cima, né? Vai estar quanto? 10 unidades Acima desse aqui, né? Porque o semieixo maior É na vertical, né? Então 10 a mais Você vai ter o y máximo Como 22 O semieixo menor Mede 3 Ele está na horizontal Então, ó Partindo daqui, ó Avançando 3 unidades Para a direita Você encontra o ponto Da elipse Que tem a maior abscissa possível No caso é 9 Assim teremos X máximo igual a 9 Y máximo igual a 22 Somando temos 31 No caso com uma quantidade De 100 milhares 31 mil Por isso que o item correto É o item D de dado Espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou Pode ter interesse Em ter aulas particulares Comigo em Fortaleza A gente pode resolver Um monte de questões Com a equação da elipse Equação da parábola Equação da hipérbole Assuntos que a Unifor gosta, né? Só nessa prova aí Parece que foram 3 Se eu não me engano Questões com a equação da elipse Então a gente pode treinar isso aí Aulas particulares Com o professor Demóquio Rocha Essa pessoa que sou eu mesmo Você pode contratar Através do telefone 9 87 26 5 3 7 6 Um abraço E até a próxima Tchau